A Aline fala, quando a Sol fala, ninguém fala nada, tá todo mundo, tá tudo bem. É só nós dois que servem sempre o dono da razão. Vamos lá, próximo peão é Valentina. Valentina, você salva quem da fogueira? Rô, eu vou salvar uma pessoa verdadeira, incrível, que é a Aline. Então pode tirar a Aline da fogueira. Vai lá pra trás do sofá, Aline, junto com a Milady. Pronto. Próximo peão é... Solange Gomes, Solzinha, você salva quem da fogueira? Eu vou salvar a Vale. Mentira. Vou salvar a Valle. Tira todas as fotos dela, por favor. Ah, tá. Todas. Tem mais, gente? Não, tem não. Obrigada. Valentina, você acaba de ser salva da nossa fogueira, vai lá pra trás do sofá, então. Deixa eu ver como é que ficou. Milady, Aline e Valentina. Meus amores, seguinte, agora nós temos três pioas salvas da nossa fogueira. Vocês três, então, fiquem tranquilas. Vocês estão salvas. Hoje eu tô bonzinho, né? Hoje eu vou... Eu vou deixar vocês três fazerem uma coisa. Agora vocês três, juntas e em consenso, vocês vão ter que salvar mais um peão. Vamos ali na fogueira. Solange, Daiane, Rico, Gui Araújo, Bil e Dinho. Vocês têm um minuto pra conversar e escolher mais um que vai ser salvo da fogueira. Relógio na tela. Um minuto é com vocês. Talvez a decisão é de vocês três. Solange, Daiane, Rico, Gui Araújo, Bil e Dinho. Solange, Gomes, Solange, Gomes. Vai lá, então. Vai lá, junto delas. Você está salvo. Tira a sua foto aí da fogueira. Ativar. Ranca a sua foto aí da fogueira. Tira. Já tirei rapidinho. Tira, tira e vai lá junto com elas. Obrigada, Milete. Nada. Pronto. Minhas quatro pioas. Quatro mulheres incríveis. Quatro mulheres lindas, fortes. Quatro mulheres salvas da nossa fogueira. Mas não acabou, não. Agora, surpresa. Vocês quatro que se salvaram da nossa fogueira. Milede, Aline, Val e Solzinha. Vocês acabam de ganhar R$ 500,00 cada uma. Você vai tirar? Não começa. Não começa. Mas você vai tirar, Rô. Oi. Ah, caramba. Você vai tirar? Ele vai tirar. Ele vai tirar. Não ajuda. Vocês me convenceram. Os R$ 5.000 são de vocês e ninguém tasca. O prêmio é de vocês. Parabéns, parabéns. R$ 5.000,00 para cada uma, meninas. Minhas quatro pioas. Meus peões queridos, foi muito legal estar nesse jogo com vocês, tá bom? Mais uma boa semana de jogo para todo mundo. Todo domingo é muito legal invadir a fazenda, brincar com vocês aí, dar risada, fazer polêmica. Mas é muito, muito especial, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Aqui, ó. Valeu, galera. Sigam fortes aí. Em breve tamo junto. Vamos que vamos. Tá chegando a reta final. É isso aí. Tchau, meus peões. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Gente, vamos continuar. Vamos ver o que esse jogo causou nos peões. Olha lá. Amigo, o importante é que quem te conhece lá fora, quem tá vendo toda hora, sabe que você não é nada disso. Parece que esse jogo não fez muito bem para o Gui Araújo, não. Olha como é que ele tá. Eu não quero que você fique triste. Eu sei que você é um ser humano. É tudo uma questão de mau entendimento e você sabe que eu gosto de você. Você não sabe? Não sabe? Eu sempre gostei. O que você nunca me deu abertura? Não chora. Nem pra um, 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 nem pra outro, independente de mim. Gente, o nosso Hora do Faro fica por aqui. Semana que vem tem mais, às 3h15 da tarde. E agora, ó, vem comigo pro outro estúdio. Vai começar música, talento e muita emoção. Tá na hora do cantar comigo. Tim! Tô correndo pra lá. Pode chegar que a competição musical, onde toda apresentação é uma grande especial, tá começando. Os 100 jurados que lutem pra decidir quem segue na disputa. E o primeiro show começa agora. Chega, mãe! Pode chegar, linda! Ai, que gata! Com esse look, você acha que ela vai cantar o quê? Eu acho que vem um pop internacional muito bacana. Eu acho que ela vai mandar bem. Eu espero o de sempre, que cantem bem, mas tem que me emocionar, senão não adianta cantar bem. Oiê! Meu nome é Elô, tenho cartazinho. Quantos anos que você começou, assim, a cantar? Cantar, eu acho que desde uns 5 anos. Aí eu comecei a fazer aula de canto desde os 12, 13. E você toca algum instrumento? Toca o violão. Tem algum jurado que você é fã? Gosto bastante do Cintia e do The Black. É? Você quer que eles cantem, então, junto com você? Sim! É um privilégio muito grande estar cantando aqui com vocês. Mas e aí? Canta comigo? Ai, meu coração vai começar. Raça negra. Ai, é verdade! Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir Se ela controlar bem o apoio, ela vai mandar bem Ela precisa respirar melhor Amor, que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Que pena 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 Acompação do Cantatinho! Hello! Oi! Oi! Cara, você é muito linda, hein? Obrigada! Você me lembra muito a Isa! Todo mundo fala! É mesmo? Sim! Você é fã dela? Por que você gosta tanto da Isa? Porque, tipo assim, a Isa, no começo, ela tinha não vergonha do cabelo dela. Ela não conseguia se assumir. E eu não consigo assumir meu cabelo ainda. Então, eu me identifico bastante com ela. Você é linda com o que Deus te deu. Você é maravilhosa. Era um sonho pra você subir nesse palco e mostrar o teu talento? Muito! É, gente. O programa tá só começando. Hoje, o nosso programa promete grandes emoções. E eu começo com o jurado, que você também é fã. Não é? Aquele moço ali, ó. Aquele ali, ó. Chamado de Black. Você gosta muito dele? Gosta? De Black, você cantou com ela? Com certeza. Eu cantei logo no início. Ela é linda demais. E eu já te falo, hein? Transição, hein? Fazer a transição capilar sem medo. Porque cabelo é representatividade, é a força que você carrega dentro de si. E quanto mais você se deita e você se entende, maior você fica. Você tá num processo ainda de conhecer a sua voz e toda a sua potencialidade. E isso mexe também na imagem. Então, uma coisa junto com a outra vai caminhando. E eu acho que você vai se tornar cada vez melhor cantora. E eu quero te ver muito mais vezes aqui. Laura Carolina, queria que você falasse, desse um conselho pra ela, essa coisa de se aceitar, né? Porque ela é linda do jeito que ela é, cantou lindamente. Queria que você falasse. Nossa, que honra poder falar isso pra você. Muito obrigada. Primeiro que você é linda, independente de cabelo, todos nós, né? Mas essa coisa do cabelo afro, na minha vida foi uma coisa interessante. Porque meus pais são pretos, minha filha é preta e eu nasci com a pele clara. Então, eu alisei o cabelo a vida toda e as pessoas falavam, né? Ah, você tem que alisar o cabelo mesmo. Aproveita, né? Que você já tem a pele clara. Olha o que tava escrito atrás disso, né? E aí, a hora que eu comecei a fazer a transição, foi muito difícil tirar o Mega. Eu usava o Mega, né? Foi muito difícil. Eu entendo completamente. A hora que eu vi aquele cabelo curtinho, assim, quem me ajudou muito foi a Zélia Duncan, no musical. Ela falava pra mim, assim, você tem que ser o que você é. E aí, eu apareci um dia sem o Mega e o dia inteiro parou e falou, nunca mais coloca nada no seu cabelo. E ele foi crescendo, foi desabrochando. E hoje, olha, até me emociona, é o meu maior motivo de orgulho. Eu sou muito feliz com esse cabelo. Hello. Então, chegou a hora da gente ver quantos jurados cantaram com você. Todo mundo de olho no telão, porque eu vou perguntar. Quantos jurados cantaram? Olha lá. 80 jurados. Ótima pontuação. Então, você vai lá pro nosso pódio. Pode ocupar o primeiro lugar do nosso top 3. Boa sorte pra você, Elô. Pessoal, o jogo começou. E a molecada que vem aí tá na missão de emocionar os sem jurados. E ir direto daqui pra grande final. Como que você descobriu essa tática, assim, de cantar pro espelho e imaginar ali a sua plateia? Eu acho muito legal pra ver se eu tô errando algum passo que eu tô fazendo que eu quero fazer certinho. E a minha presença está sendo boa ou não. E eu também gosto de ficar me observando. Fazendo assim com o pezinho. E depois você vai soltando seus braços, assim. Girar assim, bate palma. E aí você vira pro outro. Me sentindo como se eu fosse uma Lady Gaga, por exemplo. Ai, que chique, entendi. E eu me divirto muito fazendo isso. O que vai ser hoje aqui, você se apresentando pra 100 jurados e sabendo que tá na televisão? Tô bem nervosa, mas ao mesmo tempo eu tô confiante. Porque essa é uma grande oportunidade e eu não quero perder. E eu vou dar o meu melhor. Essa aí vai ser rock'n'roll. Cada dia mais os participantes surpreendem a gente, né? É, tão muito louco, é. O que você acha que deve passar na cabeça dela, tão pequenininha assim, na frente, sem jurados? Eu acho que ela deve estar ansiosa pra fazer um show bom pra nós. Essa é uma verdadeira artista mirinha, hein? Já chega assim com aquela impressão de que, ah, eu tô vivendo meu sonho, né? Você tem muito orgulho dessa mãe, né? Sim. A minha mãe, ela é uma mulher muito poderosa, assim, sabe? E que for muita coisa, né? Hoje em dia, tem muitas mulheres que conseguem conquistar muita coisa. Minha mãe é uma delas, então... É isso, mãe, ó, você. Oi, eu sou a Giovana. E eu vim aqui pra ter mais uma experiência na minha vida e me divertir. Canta comigo, gente! Ela já mostrou do jeito dela que ela quer se divertir. Eu quero me divertir com ela. Você acha que eu sou poderosa? Você é muito poderosa, Gi. E eu sempre vou estar do seu lado pra te apoiar. Ah, Deus do céu. Agora nos surpreenda. Vamos ver. Mas essa música é muito difícil de cantar. Uma criança de 11 anos. Olha, ela tá cantando do Ali, pô. Que sorriso no rosto dela. Ela tá cantando muito o rolê. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Chocada! Será que a Gi consegue ultrapassar a Elô? Porque eu estava fazendo melhor quando você disse que era grande, porque agora eu não vou deixar de ir. Giovanna, representando no palco do Cantatim. Olá Gi. Tudo bem? Melhor agora com você. Tem um ali que você morre de medo. Sim. Quem que você morre de medo? O Robson. Ele cantou comigo, eu fiquei muito feliz. Obrigada. Você cantou com ela? Eu cantei com ela. Ela foi uma graça no palco. Obrigada. E menina, você tem um timbre lindo. Eu fiquei apaixonada no seu timbre. Com 11 anos esse timbre bonitinho. Eu fiquei apaixonada com você e com o seu timbre. Obrigada. Aline Jones. Aline Jones. discorda totalmente. O que você achou da apresentação da Giovanna? Claro que eu não concordo com a Aline Jones. Imagina, gente. Giovanna, você é uma little... Essa música é muito difícil de cantar. E eu acho que você fez o que o Canta Comigo é sobre. Você se divertiu, você curtiu. E eu cantei com você porque eu acredito em você. Eu acredito no seu talento e estou torcendo muito por você. Muito obrigada, Penélope. É legal ouvir essas coisas, né? Sim. Eu fico muito feliz porque, depois de tanto tempo de ter treinado essa música, eu vejo que deu resultado, né? Deu resultado. Olha lá. Gostou. Falou bem de você. Está vendo só? Nossa. Um grande avanço. De olho no painel para a gente saber quantos pontos essa graça, essa fofura chamada Giovanna Papa. Vamos ver quantos pontos é a graça. No telão. 87 jurados cantaram com a Giovanna. E com esse placar, a Gi vai para o primeiro lugar do nosso pódio. Boa sorte para você, Gi. Obrigada. Qual o seu primeiro lugar? E agora, a Elô vai para o segundo lugar do pódio com 80 pontos. Agora, quando o top 3 fica completo, gente, aí o bicho começa a pegar para valer nesse palco. E sempre quem estiver naquele lugar do pódio, enquanto não tem ninguém ali na terceira colocação do pódio, está correndo perigo. Vamos fazer bolinha de sabão? Sim. É campeonato de quem faz mais? Você, vai. Nossa senhora, já perdi. Você gosta de fazer bolinha de sabão? Gosto. Faz tempo que eu não fazia. Ó, bolão, hein? Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Chegou toda colorida. Me identifiquei com a roupa demais, cara. Lorena, você vai aparecer na televisão. Já foi assim. E a Lorena, gente, ela começou a cantar por causa da irmã dela, a Isabela Parra, que participou da primeira temporada do Cantatinho. Começou a cantar por causa da irmã. E como que é para você ter duas filhas cantoras em casa? Deve cantar o dia inteiro, né? Sim, sim. A gente já vem de uma família, né, da música. Então, elas estão inseridas nesse meio desde pequenas, desde o ventre, digamos assim. Só que agora a Lorena, ela quer mostrar que o talento da música corre no sangue dela também. Oi, gente. Meu nome é Lorena Parra. Eu tenho nove anos. Bom... E era tímida, viu? É? Era. Meu marido falava, acho que essa vai ser quietinha. Eu gosto de fazer muita coisa. Eu gosto de fazer ginástica, eu gosto de fazer bolo, eu gosto de atuar. Mas hoje, eu tenho aqui para cantar. Então, por favor, canta comigo! Aê! Já! Que fofo! Ai, cadê o potinho que eu quero levar para casa? Lorena! Quer ser, meu amor? Vai com calma. Agora, o que ela vai cantar, que é a grande duvida. Ha, ha, ha! Amar é quando não dá mais pra disfarçar. Cara, olha que artistinha! Tudo dá de valor. Tudo faz lembrar de você. Ai, gente! Amar é a lua, ser a luz do seu olhar. Luz que debruçou em mim. Prata que caiu no mar. Vamos lá, todo mundo! Cadê comigo? Isso! Você não vai, Cadizo! Suspirar, sem perceber. Respirar, que é você. Acordar, sorrindo. Ter o dia todo pra te ver. É, muito figura, né? Um amor! Muito obrigado! Uma explosão de fofura! De talento! Lorena! Obrigada! Você começou a cantar. É verdade que você viu a sua irmã participando aqui da primeira temporada do Cantatim? Sim, a Isabela Parra. Ela participou. Ela falou que é uma experiência muito boa. Então eu falei assim, ah, mãe, me inscreve aí, né? Aí ela me deu e eu consegui. Ah, você já canta desde pequena? Porque você já parece uma artista pronta. Você interpreta a música, você joga beijo. A câmera passou aqui atrás, você olhou pra trás, assim, pra ela e deu uma... Entendeu? Você é muito boa. Você tem experiência, assim, já fez muitas... Não, eu nunca tinha visto nenhum jurado na minha vida. E aí agora que você viu todo mundo assim, você ficou nervosa ou ficou tranquila? Imagina, nem fiquei nervosa. Ficou tranquilona? Super tranquila! Super tranquila! Agora... Vamos começar falando com a Elisa Gatti. Elisa, o que dizer da Lorena? Lorena, a música, o que você cantou, na verdade ficou pequenininho, perto de toda a performance. Você mostrou todos os seus talentos. Então aproveita que você tem só 9 anos pra você explorar tudo isso e você descobrir onde você se encaixa melhor. Então você virou uma estrela aqui e tenho certeza que você vai virar uma estrela também. Muito obrigada. Eu ia falar com o nosso Michael Jackson, com o Rodrigo Teaser, mas eu acho que o Felipe Simons roubou a roupa dele. Olha lá! Eu mirei no Rodrigo Teaser e de acordo com a Cris eu acertei o pinguim do Batman, né? O que você achou dessa fofura aqui no palco? Como aqui é uma competição de... Se eu tivesse cantado com você eu não estaria sendo sincero comigo. Você perdeu um pouco a respiração em algumas músicas, o tempo. Eu sei que você tem só 9 anos e eu sei que você vai ter muitas oportunidades e eu acho que você teve uma pontuação ótima. Muito bem. Obrigada pelos conselhos. Lorena, vamos saber então quantos jurados cantaram com você? Vamos. Estou bem nervosa. Está nervosa? Está nervosa? Então vem aqui, apresenta o programa aí. Chega lá, o pessoal está te assistindo agora ali. Você fala assim, então vamos saber quantos jurados cantaram comigo no telão. Então, agora que já todos os jurados comentaram, vamos saber no telão quantos jurados cantaram comigo no telão. 92 jurados! Obrigada! Lorena vai para o primeiro lugar do pódio, Lô! Muito obrigada! Olha como é que então o nosso top 3, ele está formado o primeiro top 3 do cantatinho de hoje. Em primeiro lugar, a fofura, a explosão de fofura de Lorena com 92 jurados. Em segundo lugar, outra princesa, Giovanna com 87 pontos. E correndo risco em terceiro lugar, aquela menina maravilhosa. Olha o que é lindo, o que canta bem. Elô! Tenta pontos! Agora, para seguir na busca pelo prêmio de 200 mil reais, precisa mandar muito bem e conquistar esses 100 jurados que têm estilos e gostos musicais completamente diferentes. Ah, tão fácil, gente! Eita! Melhor sentar! Vem cá, me conta uma coisa, além de sapateado, o que mais que você faz? Olha, eu sou ator, cantor e dublador. E aí me chamaram para fazer um casting em 2017 do Les Miserables. Meu primeiro musical profissional. E depois disso veio Chaplin e Escola do Rock. Agora você prefere cantar, atuar ou sapatear? Cantar e atuar. O pódio está feito e os nossos corações vão ficar em pedaços, né? Agora é a hora que para um entrar, o outro tem que sair. Eu acho que ele vai arrasar. Esse sapato vermelho, esse sapato vermelho. É uma emoção muito grande, porque tem pais que não apoiam os filhos, mas eu agradeço muito que você me apoia sempre em tudo. Você é mamãe. A música é uma das maiores alegrias que eu pude e posso ter todos os dias na minha vida. Estar cantando aqui para cada um de vocês vai ser um enorme privilégio. Então, eu só tenho uma pergunta. Comigo? Pelo look dele, você acha que ele vai cantar o quê? Talvez uma roupa nova. A questão é a escolha da música. Não pela música, mas pelo que combina com ele. É hora de decisão. Lorena ou Elô? Quem será que continua no Cantatinho? Que nadinho, né? Many things fall away. We've not been so old. Combina com o timbre dele. Combina total. And the rose gap tumbling down. In the city that can't change at all. And if you close your eyes. Does it almost feel like you've been here before? Where we go? I've been lost and out of our biases. In the city that can't change at all. And if you close your eyes. Nooo! Ooooo! 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 Olha esse paredão Que espetacular Você tem só 12 anos, cara 12 E você faz um monte de coisa, né? Eu faço Gente, ele canta, ele atua, ele sapateia, ele joga futebol Eu dublo Você dubla Que voz que você já fez? Fala pra mim Nossa, eu já fiz Mogli da Netflix Pinóquio Ian Sheldon do Peter Eu sou a voz do Ian Sheldon Quem é o seu maior ídolo? Fala pra mim Meu maior ídolo é o Cristiano Ronaldo Como é que seria o Pinóquio narrando um gol do Cristiano Ronaldo? Manda ver Cristiano Ronaldo vai pra batida E pro gol Papaizinho, foi gol, foi gol Maravilhoso Vamos saber o que eles acharam da tua apresentação Que não precisa nem falar, foi incrível Vamos começar falando com o Ivan Parente Ivan O que foi essa apresentação? Rodrigo, eu tô emocionado Obviamente porque eu conheço o Lourenço Desde 2017 Quando a gente fez Lemis Hoje o que você apresentou aqui pra gente Foi perfeição Um verdadeiro comunicador Um verdadeiro artista Faz isso Levanta uma plateia Faz nosso coração Ficar em festa Obrigado por você ter trazido isso hoje Eu tô muito feliz Emocionado Eu não sei nem mais o que te dizer Eu tô besta Eu que agradeço Beijo Gisela Hendrix Oi Gi O que você achou da apresentação desse menino? Eu acredito sim Assim, no teu talento Afinação perfeita Você é um artista completo Nota 10 Muito obrigado De coração Edu Ribeiro Não vou perguntar se você cantou Não cantou Porque é óbvio que você cantou Mas o que falar Depois de uma apresentação tão linda como essa? O que o Cristiano faz Através do futebol Você fez hoje nesse programa Você conquistou o painel inteiro Sobre a sua vitória A sua ida hoje pra final Eu só tenho uma coisa a dizer Sim Sim Galera 3, 2, 1 Você está na grande final Com o Rio de Janeiro Muito obrigada a todos vocês Tchau pessoal Tchau Gente, muitos candidatos ainda vão subir nesse palco Pra dar o seu melhor Mas apenas dois deles vão conquistar a vaga A tão sonhada vaga na nossa semifinal E pra saber quem segue na disputa Só tem um jeito né Assistir até o último acorde Quem será que vai subir nesse palco agora? Será que aquele pódio vai mudar? Vitória, você está linda Toda de rosa Adorei o olho rosa Obrigada Com a blusa rosa Está bonito Cabelo rosa também né Eu também estou bonita Quando você desenha é como se fosse uma terapia pra você? Sim Eu me sinto mais calma Relaxada E é uma coisa que eu gosto de fazer desde pequenininha Quando eu ia pra brincar Eu falava Vamos brincar de desenho Ah, está quentinha Você desenhou igual o meu Meu garfio Nossa Só que você fez uma menina É, a minha gatinha Uau, bora Energia Entrou tão devagar É Respirando Importante Ela chegou com uma super calma né Só não entendi se isso está me transparecendo segurança ou nervosismo É É verdade que você gosta muito de cantar e canta em tudo quanto é lugar, inclusive no velório Sim Eu já cantei em velório com a minha mãe É que a música, ela leva conforto pras pessoas Ela traz uma sensação de alívio Você canta com a sua mãe? É música romântica? Sim, a gente canta na igreja Já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Oi pessoal Em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo Eu quero transmitir através da minha música Através da minha voz Paz, alegria Então eu queria fazer uma coisa muito especial para todos vocês Canta comigo Eu estou muito feliz Eu sinto que eu vou cantar toda a minha família Todos eles cantam e eu estou aqui Eu não sei como, mas Deus me trouxe até aqui e eu vou dar o meu melhor Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida estão lindos És queimando e desmanda nesse coração Que só bate em razão Daria um mundo a você se precisou Isso eu dei de uma música, eu não esperava essa Eu vou ficar preparada Você tem o aroma das rosas Envolve em teixeira e assim faz linar A imensa vontade de estar ao seu lado É peças, é peças que eu vou Nem o mar tem um brilho encantante Como dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu lugar Bora dançar, Brasil, vai! Vai! Mil voltas e voltas que dei Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério a amar Mil voltas e voltas que dei Sendo bonito no cantatinho E aí, Ri? Eu tô muito feliz Você tá tremendo? Tô, um pouco Ganhei um presente tão lindo Foi de coração pra você Olha o que essa menina fez pra mim Obrigado pelo presente Eu vou guardar com muito, muito, muito carinho E vamos falar com os nossos jurados Vamos saber o que vai acontecer Porque nós temos uma mega decisão aqui E o fato é que você precisa de mais do que 80 pontos Pra entrar no nosso top 3 Então vamos começar falando com os nossos juralindos Marcelo Tchaca Comece com você O que você cantou aí Cara, me lembrou a aglomeração Fiquei louco aqui Fiquei doido, doido Eu já sou feliz E canto Você, é assim Você já tem o brilho É só você conseguir Trazer a confiança mais com você Traz a confiança Porque o teu timbre é bonito demais Você cantou alegria Se você cantou alegria Você tem que transmitir a alegria Pra que a gente fique muito feliz Tá bom? Tá bom, obrigada Por tudo Simone Brown Simone, você cantou com a Vitória? Hoje eu não cantei com você Eu, tipo, por alguns critérios Tenho ali aquelas lindas E houve um deslizezinho ali No finalzinho da música já Eu ia levantar E aí, por esse motivo Eu não levantei Mas você tem um futuro brilhante pela frente Você já é uma vitoriosa Parabéns pela sua apresentação Com certeza que você alegrou O nosso Brasil todo Com essa música que você cantou Obrigada Gente, agora é hora de saber Quem continua no Cantatim De olho no telão Quantos jurados cantaram com você, Vitória? No telão Noventa e um jurados Parabéns, Vitória É uma excelente provocação E olha Com noventa e um jurados Você vai pro segundo lugar do nosso pódio Mas antes eu preciso Olha, eu preciso Elô Foi incrível a sua participação aqui, meu amor Fala o que você quiser pro jurado Fica à vontade Gente, eu já tô feliz só de estar aqui Valeu, Elô Dá um beijo na mamãe Foi maravilhosa, viu? Foi maravilhosa E você, Vitória Pode agora lá pro nosso pódio Vai lá pro segundo lugar, Vi Obrigada, pessoal Por enquanto O nosso top 3 está assim A explosão de fofura Em primeiro lugar Com noventa e dois pontos Em segundo lugar Com noventa e um pontos A Vitória E agora quem tá correndo risco No terceiro lugar Com oitenta e sete pontos É a Giovana Então Segurem firme aí Porque tem candidata talentosa Vindo cantar nesse palco Parece tímido e tá nervoso, Fernandinho Ah, tá não É que ela é meiga Ela é muito fofinha É meiguinha, né? Tudo bom, Vladimir? E aí? Muito orgulhoso da sua filha? Meu Deus, quanto orgulho Olha que fofura Pode falar, garota Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana Cesar Bichara Vamos cantar Começo a cantar desde pequenininha Eu canto quando eu tô feliz Triste, brava E todas as emoções que vocês conhecem Então canta comigo Agora a batalha é entre duas Giovanas Quem será que continua na competição? A Giovana Ou a Giovana? Olha! Nossa! Ai, gente, fez pose agora Essa apresentação eu quero ver Fui a praia me bronzear Me quentei, escureci Mamãe bronquiou Nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Nossa, ela tá muito à vontade Muito, muito fofinha Se o luar é meu amigo Censura ninguém se atreve Mas como sonha de lua Eu também vou levantar Boa demais A lua é tão cândido É agora! Sobre um banho de lua Vivo no bem Oi, Giovana Oi, Giovana Oi! Tudo bem? Sim! Ô, Gi Me contaram Que a sua amiga Briga com você Porque você não para de cantar É que assim Eu não percebo Que eu tô cantando Ah, você canta normal Assim, em qualquer lugar? Eu canto É tipo andar Eu não percebo Que eu tô andando Eu só canto Tá E aí você tava cantando Ela falou Ai, tá me irritando Sua voz Ela não é sua amiga Olha Se a sua voz fosse ir Você não estaria no palco Do Canta Comigo Tim Queridos Estão no Canta Tim Para de brigar comigo Que depois você vai Me ver na TV E vai falar assim Que que essa metida Tá fazendo aí? Ô, Gi E o que você quer ser Quando você crescer? Quero ser biogamarinha Cinegrafista E estilista Tá E cantora Você não quer ser? Também Olha Talento De sobra Mas a gente precisa saber Qual Giovana Que vai ficar No nosso programa Então bora saber Eu começo falando Com o Jean Paulo Giazinho Cantou com a Giovana Ou não cantou? Cantei com você Giovana Claro, né? E uma coisa que a gente tem Muito emparecido É que eu também queria ser Diversas profissões Queria ser bombeiro Policial Diversas coisas Só que aí Eu me encontrei na tua ação Porque eu posso ser tudo isso E você também tem Tão potencial Para você ser O que você quiser Não esqueça disso, Giovana Lucas Moura Você cantou com essa graça Da Giovana Ou não cantou? Claro que eu cantei com você Não tinha como não cantar Porque assim A voz dela é tão linda É um time tão gostoso De ouvir É só trabalhar mesmo Essa coisa do volume Mas eu cantei sim Com você E cantaria mil vezes Parabéns Então agora é o seguinte Para a Giovana Entrar no top 3 Alguém precisa sair Quantos jurados Cantaram com a Giovana? Você emocionou 78 jurados E essa pontuação não mexe O nosso top 3 Estou emocionada 78 jurados é muito pra mim Parabéns Parabéns, filha Um beijo Tchau, gente Obrigada A gente vai conversar com a Sarah Que tem uma mãe super protetora E que tem muito medo Da Sarah se decepcionar A minha mãe tem medo De eu me machucar Com essa carreira Porque ela sabe O quão complicado é É, coisa de mãe, né? Quais instrumentos você toca? Eu toco piano Desde quando eu tinha 6 anos por aí Ukulele E eu estou aprendendo Eu estou tentando também Pegar sozinho o violão Uau! Maravilhosa! Que look brilhante, literalmente Super contemporâneo Eu amei Oi, gente Tudo bom? Sempre tive um problema Como expressar E a música foi uma Forma de refúgio pra mim A gente vê essa só voz Bonita Ninguém nem imagina Que você já teve um problema Com a voz, né? Eu tinha nódulo Nas cordas vocais E aí eu descobri Quando eu era bem pequenininha Eu tive muito medo E logo procurei ajuda Tem muitos anos Que ela veio tratando, né? E deu tudo certo, sabe? Então eu vim aqui Mostrar um pouquinho De mim pra vocês Cantem comigo Algo me disse Que ela vai arrasar O clássico dos anos 90 Você se abriu na voz Presença de palco So, euaco quite o tempo Quando eu'm linda Mas eu acompanho É só olhad O que é no meu ? O que é no meu ? What's going on? E eu disse Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu disse What's going on? Sara, brilhando no cantatinho Obrigada Bem-vinda ao nosso programa, Sara Muito obrigada Sara, foi tão especial que você falou A música te ajudou a se expressar É isso? É Eu acho que toda arte Que eu sei que muitos aqui fazem Todos aqui fazem É uma forma de você mostrar o que A sua alma não consegue conter Não consegue lidar E aí você tem a necessidade De fazer aquela arte De praticar aquilo Pra conseguir mostrar o que você é E conseguir mostrar o que você pensa Meio que você seja muito, muito, muito tímido E não tenha coragem de fazer isso Vamos falar com os jurados então? Penélope, curtiu a apresentação dela? Sara, você falou que você estava buscando um refúgio na música Não fuja E encare Né, os seus sentimentos Eu acho que foi isso que você fez aqui Você modulou incrivelmente Você cantou lindamente De verdade Você se entregou aqui Obrigada Sua apresentação foi linda Stephanie Curtiu a apresentação? Oi com a Sara Não é por não acreditar em você Muito pelo contrário Eu te dei o não exatamente Porque eu vi que tinha alguns pontos Pelo seu potencial Eu vi que tinha alguns pontos Que seriam legais Você dar uma olhada Pra próximas apresentações Mas eu me identifiquei Meu coração até acelerou aqui Porque eu tive o mesmo problema Eu tive duas fendas e dois nódulos Nas pregas vocais Assim que eu entrei na faculdade de música Eu achei que eu nunca mais ia poder cantar Vários professores desistiram De cantar Ao conseguir superar isso Que foi que eu decidi Que eu queria ser professora de canto Pra poder ajudar os outros cantores A passar por esse processo Que é tão difícil E continuar acreditando em si Então na verdade Isso é um super poder pra você E não é um tema De verdade Muito obrigada Mas Temos uma decisão aqui agora Giovana Ou Sara As duas estão disputando Uma vez No nosso pódio Os jurados votaram E todo mundo agora De olho no telão Pra saber Quantos jurados Cantaram com a Sara Olha lá 85 jurados Cantaram com você Sarinha Por dois jurados Apenas Dois jurados Você não vai seguir No nosso programa Muita sorte pra você E vamos Aplausos muito A essa menina Gente Valeu Sarinha Obrigado meu amor Obrigada gente Ô filha Você já é vencedora Você venceu O seu medo Só depois que o último Participante de hoje Se apresentar A gente sabe Como fica o top 3 Real Oficial Quem tiver no primeiro Já garante Vaga na semifinal Mas Segundo e terceiro colocados Precisam se Naquele duelo Que faz até o cabelinho Do peito Do Robson Arrepiar Vê o seu perfil Anastácia E fala uma coisa Seu nome artístico É Anastácia Mas seu nome é Júlia Meu nome artístico é Anastácia Mas meu nome é Júlia É Eu senti uma Libertade grande De ser única E nunca vi ninguém Com o nome Anastácia Então meu subconsciente falou Vai ser Anastácia Ela tem uma cara De Cyndi Lauper né É verdade É a franja Meio Angélica Meio Cyndi Lauper É Angélica Lauper Quando você descobriu Que você queria Realmente cantar Desde muito cedo Eu já cantava Tem histórias Que eu ia Pra praça assim Da cidade Com violãozinho de nylon E ficava lá Tocando O povo parava Falava Nossa ela canta bem Mas ninguém achava Que ia render Era só uma brincadeirinha E aí descobriram Na aula de canto Que realmente eu cantava E aí todo mundo Nossa Eu falei Eu sempre disse Não acreditaram em mim Por quê? A expectativa tá alta né A gente já teve um sonho Sempre foi o sonho dela Trabalhar com música Sempre foi Tudo que ela faz Tem música no meio A música é Aquilo que todo mundo fala É a minha vida É o que eu levanto de manhã Pra isso É meu sonho gênio E eu espero Que vocês consigam Captar um pouco Do que eu tô falando Tanto que eu amo A música Quando eu cantar Aqui pra vocês E canta comigo Gostei dela Curti ela demais Gostei dela Olha Linda Se tem timidez Não percebi Tem algum jurado Ou jurada que você gosta? Da Vanessa Jackson Muito Eu sou muito Fla dela Eu falei assim Ai meu Deus Ela vai me ver cantar Tô nervosa Quem é nua Não canta Essa vai ser difícil Ela escolheu uma música Bem difícil Muito Corajosa Começou com personalidade I only want to see you laughing in the purple Honey, I know time to change Uhul, vocação aberta É assim a palavra Yeah I only want to see you Anastácia no palco do Cantatim Eu mesma Foi lindo demais Foi lindo demais De ouvir você cantar E ouvir o coro mais bonito Da televisão brasileira Os nossos juraínicos